Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito simples, muito básico, para ajudar você aí que está começando a utilizar o TRIED e que quer utilizar a ferramenta de crossorder. É super simples de configurar, a gente vai fazer duas configurações, uma no gráfico e uma no DOM, para você ter certeza que está fazendo a coisa certa, certo? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o TRIED na sua corretora. Eu sou o Eder Santos e você está no canal do TRIED. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo. Primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é você abrir o gráfico aqui do contrato padrão. Pode ser de índice futuro ou de dólar futuro. Aqui no meu eu estou no DOLFUT, tá? DOLFUT, que é o contrato padrão. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Chart Trading, em seguida vou clicar aqui, ó, vou enviar ordens com WDOF23, que é o contrato vigente. Ele vai apreciar essa caixa aqui para mim, informando, ó, todas as operações desse gráfico serão feitas para o papel WDOF23. Atenção, esta opção é gravada e será restaurada quando a plataforma for reiniciada. Ao trocar de papel dessa visão, a opção será desativada. Então, eu cliquei em OK. O que ele está falando aqui para mim, basicamente? Ele está falando o seguinte, Eder, toda operação que você fizer, vou colocar no gráfico de 5 minutos, aqui dentro do gráfico do DOLF23, ou DOLFUT, que é o contrato padrão, e lembre-se que esse contrato, ele é negociado de 5 em 5 contratos, perceba, aqui no meu está 1, por quê? Porque eu estou com o cross-ordem ativado, aqui em cima, ó, DOLF23, gráfico de 5 minutos, ordem no WDO. Vou fazer o mesmo processo de novo e vou desativar, vocês vão ver que aqui vai mudar para 5, que é o mínimo que eu consigo negociar são 5 contratos, perfeito? Então, cliquei com o botão direito, Chart Trading, enviar ordem. Clique em OK. Quando eu colocar aqui, ó, minha ordem a mercado de um contrato, estou comprando um mini contrato no DOLF, tá? Estou com o gráfico do dólar padrão aberto, vou trocar para o WDOFUT, que é o mini dólar. Olha lá a minha ordem lá, tá certo? Então, estou com o cross-order aberto. Não tenho ordem nenhuma no contrato padrão, ó. Contrato padrão, não tenho ordem nenhuma aqui no contrato padrão. Se eu tivesse, seria a ordem de 5 contratos, tá? Cliquei com o botão direito, então, Chart Trading, enviar ordens, e aí vai aparecer aqui no gráfico, perfeito? O outro caminho aqui que você precisa fazer, se você utiliza o DOM para enviar as suas ordens, vai clicar aqui no DOM, vou aumentar ele aqui um pouquinho, vou arrastar aqui para baixo um pouquinho também, perfeito? Estou aqui com o contrato padrão de novo, tá? Clico com o botão direito aqui nele, e aí em seguida a isso, eu vou vir aqui em mais, enviar ordens com o WDOFUT. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que no meu DOM, já vai aparecer a minha ordem lá aberta. Já tenho aqui uma ordem aberta, ó, 247, foi aquela ordem que eu comprei lá no gráfico, ela está aqui. Então, se eu mandar mais uma ordem aqui no contrato padrão, percebam como é diferente. Eu vou abrir dois aqui, tá? Um do ladinho do outro, ó. Nesse da esquerda, eu vou deixar o padrão, opa, vou voltar isso aqui. Nesse aqui da esquerda, eu vou deixar o padrão, e aqui eu vou deixar o mini dólar, tá? Aqui é mais fácil até da gente ter certeza que a gente está no dólar padrão, é a quantidade de contratos por nível de preço, ó. WDOFUT, olha só como muda. Aqui a gente tem 10, 15, 5, 20, aqui a gente tem 200, 300, 400 e assim por diante, tá? Então, tem uma ordem aberta aqui, ó, vou comprar mais um contrato, vou comprar mais um contrato. Ah, e um detalhe, estou aqui com o meu dom do mini. Se eu comprar um contrato aqui, vai acontecer alguma coisa do ladinho de cá? Vai, olha só. Olha lá, 243, meus dois contratos, 243, meus dois contratos. Aqui a mesma coisa, ó, dois contratos no gráfico, tá certo? Então, certifique e sente que vocês estão fazendo a coisa correta, ativando aqui com o botão direito em mais, enviar, olha, se eu desmarcar essa caixinha, sumiu aqui. Por quê? Porque aqui é o dom do contrato padrão, negociado de 5 em 5 contratos, tá certo? Então, vou fechar aqui, vou zerar aqui a minha posição, vou vir aqui no meu simulador também, reiniciar aqui as operações. Então, perfeito. Então, se ficou com alguma dúvida, é só voltar o vídeo, ou se você quiser deixar aqui nos comentários para nós, a gente vai auxiliar vocês. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora. E aí, eu vou ver se você quiser.